Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os três erros mais frequentes que acontecem quando a gente utiliza o mod F1 e no final eu vou deixar um erro extra que é um dos mais comuns. Então fica comigo até o final desse vídeo. Aqui na descrição tem o ebook completo e a lista completa de materiais para quem quiser fazer o download. E se você é novo aqui no canal já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá. Bom meninas, então aqui eu tô com dois tipos de molde, ó, o molde bailarina, que é um molde mais natural, não tem um ponto de tensão muito alto, ó, e o molde formato quadrado, já que ele tem uma altura maior do que o meu outro molde. Esses dois tipos de moldes aqui, eles causam problemas diferentes. Aqui nesse molde que é mais alto, é mais comum causar aquela bolha de ar entre a unha natural e o molde, e eu vou mostrar pra vocês. Já nesse tipo de molde aqui, é mais comum faltar a lateral. Bom, aqui nesse caso, então, eu tenho esse tamanho de molde aqui, que muitas pessoas pensariam que é o tamanho correto pra unha, porque ele se encaixa perfeitamente, tá vendo? Não falta lateral. Então, seria pensar, bom, vou usar esse tamanho de molde. Porém, a gente precisa de um espaço pra colocar produto aqui. Então, é aqui que acontece um dos primeiros erros mais comuns, que é a falta de produto nas laterais. Então, se eu coloco esse molde aqui e ele falta produto, ou fica muito fino, né, porque o gel não vai ter espaço, essas laterais vão acabar quebrando. Então, esse é um dos erros. Molde do tamanho incorreto, quando você coloca produto, as laterais ficam finas e acabam quebrando. O correto seria você utilizar um molde um pouquinho maior. Por exemplo, se aquele é o tamanho 4, você utiliza o tamanho 3, né, que os números do molde são decrescentes. Então, ele é um pouquinho maior que a unha dela, tá vendo que ele não se encaixa perfeitamente? Se eu posiciono uma lateral certa, na outra lateral ele sobra. Então, esse seria o tamanho ideal. Por quê? Quando você colocar o produto, ele vai colocar somente o gel sobre a unha e não o molde. Vai sobrar espaço suficiente pra você ter o preenchimento das laterais e não vai acontecer dessa lateral ficar fina. Vou demonstrar pra vocês utilizando aqui o classic cover da volha. Vou passar uma camada fina naquele molde que eu mostrei pra vocês que o tamanho dele é menor. Vou fazer como se eu tivesse construindo uma unha. Preencho o gel por toda a unha. Menos gel na área da cutícula e vou fazer aqui a colocação na unha. Olha o que vai acontecer, ó. A gente coloca e ó, tá vendo que você consegue enxergar aqui essa lateral? Vou segurar pro gel não escorrer. Você consegue enxergar a lateral dessa unha? Quando você for retirar o molde aqui, ele vai ficar fino, ó. Isso acontece dos dois lados. Não acontece no centro porque é onde a gente tem mais produto, mas vai acontecer aqui, ó. Porque ele apertou o gel e o gel escorreu, né? Pra poder o molde caber na unha. Então, esse problema você evita utilizando o tamanho correto de molde. Agora, vou mostrar pra vocês um outro tipo de problema que é mais comum nesse tipo de molde aqui, com esse ponto de tensão bem alto. Você já sabe que você deve pegar um tamanho maior, né? Do que a unha. Então, esse problema você já elimina. E agora, a gente tem um erro que pode acontecer nesse tipo de molde aqui, que é ficar faltando gel embaixo dessa unha. Devido ao tamanho, né? Desse tipo de molde, quando a gente preenche ele com gel, acaba faltando o produto aqui no meio, mas você não enxerga, né? A princípio, você só vai ver depois a hora de fazer o lixamento por baixo. Então, tá vendo com o molde encaixado na unha dela? O espaço que a gente tem aqui entre a unha natural e o molde. Então, se eu uso pouco produto, eu acabo encostando só as laterais da unha, né? Aqui esses cantinhos. Aí, eu tenho a impressão que esse molde tá bem colocado, mas ele só tá encostado nas laterais e fica faltando produto aqui no meio. Então, a gente tem aqui esse espaço, né? Que fica vago, que era pra estar preenchido com gel. Ele vai tá vazio, pode ocorrer a infiltração de água e causar um ambiente propício, né? Pra proliferação de bactérias, por exemplo, e causar um fungo na lâmina natural. Então, por isso é importante a gente corrigir esse tipo de problema. Aí, aqui eu vou colocar o meu gel e vou fazer uma demonstração pra vocês. quando eu preencho bem as laterais e acabo deixando o molde com o gel todo nivelado. Porque, na verdade, a gente tem que ter uma maior quantidade de produto aqui do centro, né? Então, se você deixa o gel nivelado, é bem provável que vá faltar produto no centro e forme aquele espaço ali. entre a unha natural e o molde. Então, aqui eu vou fazer a colocação da mesma forma, ó. Só encostar, apertar um pouquinho. Com esse gel, né, que é mais maleável, ele fica um pouquinho mais difícil porque ele escorre mais. Mas, ó, só por cima você já consegue perceber, né, a bolha que formou aqui pela falta de produto, ó. Vou mostrar por baixo como ficou. Olha como a gente tem, ó. Gel preenchido nas laterais, né, como eu havia explicado pra vocês. Gel preenchido nas laterais e o centro da unha tá vazio. Tá faltando produto. Aí, você pode ter a falsa impressão de que se você apertar pra sumir essa bolha, ele vai preencher. Mas, ele ainda vai ficar faltando, ó. E aí, você cura assim quando você vai fazer uma manutenção que você acaba notando o que aconteceu. Você pode até ter uma má notícia de um fungo já instalado nessa unha. Então, por isso, é importante você evitar esse tipo de problema. E como você evita esse tipo de problema, é preenchendo bem o molde aqui no centro. Esse é um molde bem alto, né, como eu expliquei pra vocês. Ele não vai ficar aquele aspecto de uma unha natural, né, uma estrutura fina. Mas, a gente tem outras opções aí no mercado. Então, se você quer uma unha mais baixinha, né, a opção é você lixar bem. Também você pode fazer isso, mas vai acabar te tomando mais tempo. Então, você pode optar por um gel, por um molde mais baixinho, como aquele que eu mostrei pra vocês, aquele molde bailarinho. Então, eu vou precisar de mais produto, ó. Tá vendo como o centro ficou mais, até mais escuro, porque tem mais gel concentrado. Olha como ficou a espessura desse gel. Bem alto. Aí, agora eu vou fazer a fixação. E olha como já foi diferente, né? Nada de bolha, certinho. Nada de lateral faltando. E vamos ver por baixo. Olha por baixo. O gel até escorreu, mas tá vendo que ele tá bem preenchido aqui e não tem espaço? Essa é a estrutura que a gente quer. E aí, antes de mandar pra cabine, o que você faz? Você vira essa unha e puxa esse gel, né? Não deixa ele ficar encostado no dedo. Mais aquele buraco que a gente tinha, aquele espaço vazio ali entre a unha e o molde, a gente não tem mais. Tá todo preenchido. Mas, como eu comentei com vocês, essa unha vai ficar bem alta. Olha a quantidade de produto que a gente tem. Aí, depois, você lixa bastante essa unha pra ela ficar mais natural. Ou você opta por um molde mais baixinho, que nem o molde bailarina. Olha o ponto de tensão dele, bem baixinho, ó. Fica mais natural. E agora, a gente vai pro nosso terceiro erro. Que é quando você escolhe o tamanho incorreto, né? E quando você preenche com o produto e você não quer apertar muito, esse molde fica alto e fica faltando bem a lateralzinha aqui, ó. Ele fica levantado assim e a lateral fica faltando e forma um dente aqui depois. Então, esse erro também é ocasionado pela escolha do molde de tamanho errado. Aí, preenchi meu molde, ó. Vou fazer a colocação. Esse molde não é o tamanho certo. Eu quero só encostar o molde sem apertar, pra minha lateral não ficar fina, né? E olha o que acontece. Eu encostei o gel, tá vendo? Não tá faltando o produto, não tá com bolha. Mas, a minha lateral, como que ela tá? Esse lado até que não ficou faltando tanto, mas esse lado aqui faltou mais, ó. Também é ocasionado pela escolha do molde errado. A área da cutícula fica até bem fixada, né, ó. Só que as laterais ficam faltando. Então, você tem que escolher o molde um pouquinho maior, como eu expliquei pra vocês, pra isso aqui não acontecer. Aqui, eu até preenchi meu molde pra mostrar o quarto erro pra vocês, que é um erro bônus, que é o gel formar bolha, né? Olha. Tá vendo a bolinha ali? E o que ocasiona isso aqui? É a falta de produto, ó. O pouco produto, ele vai ser preenchido depois com ar. Porque se você coloca pouco produto, né, você vai apertando esse gel e vai sobrar ar pra ele ser preenchido. Então, por isso que essas bolinhas se formam. Então, se você tem essa bolinha aqui, né, ou bolhos até maiores quando você vai fixar o seu gel, é pela falta de produto. Então, preencha com um pouquinho mais de produto. Sempre lembre que as laterais vão ficar mais finas que o centro. Então, concentre a maior quantidade de produto aqui pra esse tipo de erro não acontecer. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meninas. Resolvi trazer esses erros aqui comuns que acontecem no molde F1. Porque eu sei que muitas de vocês têm dúvidas e, às vezes, dificuldades, né? Acabam escolhendo outro tipo de extensor porque acham difícil trabalhar com o molde F1. Mas ele é muito bacana. E se você tiver prática e for treinando, logo você supera todos esses erros e problemas. E consegue trabalhar com ele com bastante facilidade. Ele é um tipo de extensor bem prático, né? Você faz somente a capa base e já pode fixar ele. Então, eu recomendo que você treine bastante, né? Claro, se você gosta de trabalhar com esse tipo de extensor. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aqui embaixo nos comentários se você tem alguma outra dificuldade com o molde F1 que eu não trouxe aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora, tá aparecendo dois vídeos aí que eu recomendo que você assista. Deixa um joinha pra ajudar o canal. Beijos e até o próximo vídeo.